Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Polaco, afirmou que os soldados de países da NATO já estão na Ucrânia, e agradeceu aos embaixadores desses países terem assumido o risco. Que soldados são estes e o que é que muda, Bruno? É motivo para levar a Rússia a escalar a guerra? Bom dia. Bom dia. Não, quer dizer, sempre houve aqui umas grandes confusões em torno deste tema, que é, nós não estamos a falar de soldados que estejam a combater na linha da frente, com comunidades constituídas, mas, por exemplo, há cidadãos de países europeus e americanos também, que se voluntariaram e que no fundo combatem, têm funções de combate, e que a Rússia utiliza para dizer que já está a combater com a NATO, não é? Portanto, uma das ironias desta situação é que a Rússia passa o tempo a dizer que já está a combater com a NATO, que é isso é que explica, aliás, as dificuldades que a Rússia tem tido, era a única explicação que convinha ao regime, porque se eles ao mesmo tempo dizem que a Ucrânia não existe, que os ucranianos na verdade são russos, e, portanto, além deste argumento, digamos, da manipulação de uns certos ucranianos inocentes pela propaganda ocidental, portanto, o grande argumento é este. Mas, na verdade, não há soldados de exércitos de países da NATO, europeus ou norte-americanos ou canadianos, em funções de combate na linha da frente na Ucrânia. Aquilo que sempre soube que existia, e que existia até no âmbito de uma parceria para a paz e de uma série de outras parcerias que a NATO tem desde o final da Guerra Fria, inclusive teve durante muito tempo com a Rússia, é realmente, no fundo, conselheiros militares, que fizemos cooperantes, portanto... A que Tescov se referiu, entretanto, não é? A que são em funções de assessoria, de aconselhamento. Também se pensa que poderá haver, ligados, por exemplo, ao fornecimento de alguns sistemas de armamento, ou algum aconselhamento técnico desse tipo. Uma questão que nunca se pode excluir é que haja, por exemplo, um número muito reduzido de forças especiais que têm um pouco esta função de estar onde não é suposto estarem, não é? E todos os exércitos e todos os países também utilizam esse tipo de forças, mas não há nenhum sinais de que... Mas esta confusão não terá sido levantada também por Emmanuel Macron? Não percebi. Será que esta confusão também não terá sido levantada por Emmanuel Macron? Bem, eu penso que o Emmanuel Macron, como outra questão, que era, no fundo, em várias funções, não ficou claro, mais uma vez, se seria à partida na linha da frente, mas pareceu pôr-se essa possibilidade, não é? De ir a ser até nessas funções, poder haver uma presença mais significativa, em maior número, com um impacto maior, com funções mais extensas, de soldados de países danados. No fundo, dentro desta ideia que é, interessa mais à Europa, do ponto de vista estratégico, no fundo, esperar que a Ucrânia seja derrotada, por exemplo, se os Estados Unidos deixarem de ajudar, e depois esperar pelos passos seguintes de uma Rússia mais agressiva, mais expansionista, mais moralizada, ou faz mais sentido, no fundo, fazer uma espécie de defesa avançada e, portanto, apoiar o mais possível a Ucrânia, sendo necessário até com a existência de tropas num tipo de apoio, percebeu-se que seria, do meu ponto de vista, para já, ainda assim, indireto, embora numa escala maior. Portanto, no fundo, seria um aumentar significativo daquilo que já está a ser feito nessa linha, de que era fundamental evitar um colapso da resistência ucraniana para os próprios interesses, para a própria segurança, para a própria liberdade dos países europeus. E a mim parece-me que isso realmente tem uma discussão que faz sentido, porque, do meu ponto de vista, aquilo que está em questão na Ucrânia não é só simplesmente o território ucraniano ou a independência da Ucrânia, é também, no fundo, a própria ordem europeia, a própria viabilidade de Estados independentes livres nas fronteiras da Rússia, e sabemos que há vários que são membros da NATO e da União Europeia. Francisco Pereira Coutinho, o primeiro-ministro da Hungria, Vítor Orban, disse que se Trump for reeleito, não vai enviar um centime para a Ucrânia, e por isso a guerra vai acabar, porque a Ucrânia, por si só, não consegue manter-se de pé. Vai ser mesmo assim ou a Europa vai ter capacidade de aumentar orçamentos de defesa e salvaguardar a Ucrânia? Bem, em relação à primeira questão e a essas situações de Orban, há aqui também uma enorme monodonia, quer dizer, é preciso não esquecer que este conflito na Ucrânia iniciou-se há 10 anos, e há 10 anos os Estados Unidos tinham uma administração democrata, e a resposta dessa administração democrata foi tíbia. John McCain, na altura, disse como é que estão à espera que os ucranianos se defendam, se Obama está a enviar para a Ucrânia cobertores e refeições. E foi o presidente Trump, na verdade, que começou a armar a Ucrânia, enviando, por exemplo, aquelas armas anti-tankers que foram absolutamente essenciais no início da ofensiva em larga escala, em fevereiro de 1922. É verdade que Trump tem dito, num contexto retórico de campanha, que irá terminar a guerra, e que a guerra se conclua muito rapidamente, e é nesse contexto que estas explorações de Orban são feitas, mas como percebemos desta breve nota histórica, e isto está aqui o único que poderá confirmá-la, é que verdadeiramente a política externa de Trump é completamente errática, porque nós não temos a certeza do que será no contexto da sua reeleição. Mas temos que nos preparar para que isto seja verdade, para que, de facto, e aquilo que se observa neste momento no Congresso americano, é um bloqueio à ajuda americana, que, entretanto, o presidente Biden pretende enviar para a Ucrânia. E, portanto, nós temos que nos preparar na Europa, mas eu creio que as duas coisas estão intimamente relacionadas, porque se os Estados Unidos não apoiarem a Ucrânia, isso significa que pretendem também, muito provavelmente, não apoiar a Europa em geral, e, portanto, obviamente, isso vai obrigar-nos a responder rapidamente a este desafio de segurança que temos, fazendo essa tal defesa avançada que o Bruno falava na Ucrânia, e isso implica fazer aquilo que estamos, neste momento, já a fazer, e essa linguagem militarista que temos ouvido de alguns líderes europeus, especialmente Macron, nas últimas semanas, indicam que esse é o objetivo estratégico neste momento. Os nossos assentamentos de defesa já estão a crescer a um ritmo acelerado, é necessário fazer muito mais. Mas, repare, foi possível resolver o problema das munições ucranianas para os próximos seis meses, a partir de uma iniciativa do presidente Checo, que, aparentemente, já teve resultado. E, portanto, isto demonstra que, não obstante a União Europeia não ser o Estado, a União dos Estados, e temos alguns Estados que não estão interessados em fazer isso, e Vítor Orban e a Hungria é um exemplo paradigmático, a verdade é que outros Estados estão empenhados, porque entendem, e bem, a meu ver, que, de facto, temos aqui um problema securitário gravíssimo, que importa resolver rapidamente. Entretanto, Bruno, a notícia de que os Estados Unidos se prepararam para um ataque nuclear russo na Ucrânia no final de 2022, Bruno, estivemos perto de um holocausto nuclear? Bem, os dados são muito interessantes, mas realmente não apontam nesse sentido, ou seja, apontam no sentido que os Estados Unidos, de forma responsável, no fundo, prepararam-se e deram também sinais públicos de que se estavam a preparar para essa eventualidade, apesar de tudo, no fundo, o máximo sinal de alarme que surgiu foi haver, ao nível da intersecção de comunicações de comandantes russos, alguma discussão dessa questão, mas não houve nunca nenhum sinal de que houvesse uma decisão nesse sentido, ou movimentação de armamento, nomeadamente armas nucleares táticas, nesse sentido. Portanto, aí a resposta tem de ser não. Eu diria que também, fora muito robusta como os Estados Unidos responderam, inclusive ameaçando com aquilo que seria uma retaliação muito eficaz contra esse uso, no fundo, anulando a sua eficácia, dizendo que se isso acontecesse, se houvesse um uso desse tipo de uma arma nuclear tática contra a Ucrânia, em que os Estados Unidos iriam utilizar os seus meios convencionais para destruir as forças russas na Ucrânia, ou seja, no fundo, negar aquilo que seria o objetivo de esse uso, que seria garantir uma vitória militar, provavelmente ajudou, como também o facto dos Estados Unidos terem mobilizado a sua diplomacia para falar, por exemplo, com a China ou com a Índia, que são países com relações mais próximas com a Rússia, no sentido também de lhes transmitir a sua preocupação, e sabemos que nessa altura houve mensagens muito claras e muito públicas, das poucas, por exemplo, da China, de algum distanciamento, de alguma crítica em relação à Rússia, até mais assertivas da parte da Índia, no sentido de dizer que a utilização de armamento nuclear não seria aceitável neste contexto, e portanto, acho que isso mostra que realmente devemos levar a sério a questão do nuclear, porque a Rússia é uma potência nuclear, mas não devemos levar a sério esta retórica constante, quase semanal, da ameaça da utilização do nuclear, porque a Rússia sabe bem também que não é o único país que tem armamento nuclear, inclusive, há países, não só os Estados Unidos, mas há dois países europeus, a Grã-Bestanha e a França que também tem armamento nuclear, e portanto, é do interesse de todas as potências nucleares evitar a utilização desse armamento, e ele faz sentido essencialmente para dissuadir ataques contra o próprio território, no fundo, como função mais defensiva e dissuasão e não propriamente ofensiva. Francisco Pereira Coutinho, o Ministério da Defesa Russo disse ontem que um grupo dos seus navios de guerra já chegou ao Irão para participar em exercícios militares com aquele país e também com a China. Isto configura aquilo que muitos chamam de uma nova ordem mundial? Sim, é um sinal de que, de facto, a ordem internacional está em mutação e, de facto, estes três Estados partilham o mesmo desdém por alguns aspectos da ordem internacional liberal que criamos no pós-segunda guerra mundial, especialmente uma das traves mestres do direito internacional contemporâneo, que é a proteção dos direitos dos humanos e, portanto, nesse contexto, há aqui, de facto, um alinhamento estratégico destes três Estados. Agora, ele não é total e ouvimos agora o Bruno falar sobre a questão do uso de armas nucleares que os próprios chineses têm indicado e também os próprios chineses têm um interesse na manutenção, por exemplo, no status quo, de um dos aspectos fundamentais desta nossa ordem internacional liberal que tem a ver com o comércio internacional e, portanto, há aqui, de facto, um ataque à ordem liberal por parte, especialmente, da Federação Russa e do Irão, especialmente neste contexto de uma das outras traves mestres do direito internacional contemporâneo que tem a ver com a proibição do uso da força, mas verificamos que a China acaba por ter aqui uma posição um pouco diferente, embora partilhando também muita, grande preocupação, por exemplo, com a questão da não ingerência, na verdade, não tem interesse numa ordem internacional caótica e, portanto, é evidente que há aqui alguma aproximação e nós vemos isso nas discussões que muitas vezes existem nas reuniões entre o presidente Xi e Putin e falam muito de uma amizade sem limites, mas isso depois não tem uma concretização prática e vemos isso, por exemplo, na questão das linhas normais em relação ao uso do nuclear ou mesmo em relação a outro tipo de questões que muitas vezes acabam discutidas no Conselho de Segurança das Nações Unidas onde continuam a ter assento e, portanto, pretendem manter a ordem internacional, pelo menos aquela que existe institucionalmente nas Nações Unidas. Portanto, é verdade que estamos aqui em uma nova ordem multipolar, mas ela já estava em andamento e apenas foi acelerada com o ataque em relação à Ucrânia. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões. Tchau, tchau, tchau.